E vamos mostrar agora uma situação de descaso com a saúde pública na cidade de São Cristóvão. Remédios vencidos, ambulâncias sucateadas e uma população desassistida. Seu José é diabético e precisa com frequência de medicamentos. Mas o aposentado nem sempre consegue de graça o remédio nos postos de saúde. Tenho a precisão, estava difícil de encontrar. Chegou na farmácia e não tinha remédio disponível? Quer não. Você até pediu de emprestar para comprar. O remédio que ele precisa e que não recebe pode estar neste amontoado de sacolas. Nelas, anti-inflamatórios, antibióticos, frascos, comprimidos. São diversos tipos de medicamentos que não servem mais. Todo este material foi abandonado no quintal da casa onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão. São remédios que não foram distribuídos para a população. São milhares de medicamentos que não servem mais para o consumo. Aqui, por exemplo, a gente encontra anti-alérgicos com validade de agosto de 2013. Tem seringas, soro fisiológico, inclusive vários frascos aqui de benzetacil com validade de 2012. Este tipo de medicamento, inclusive, está em falta em várias farmácias do país. É absurdo. A pessoa precisa do remédio, não tem? Neste outro depósito, mais um descaso na saúde do município de São Cristóvão. Aqui existem mais de 20 veículos. A maioria deles, ambulâncias. Por exemplo, tem tanto tempo este aqui que foi abandonado que o Matagal começou a cobrir. E quando a gente olha ao redor daqui, a gente vê que existem veículos sem motor e várias ambulâncias pequenas e grandes que deveriam estar atendendo a população estão abandonadas neste cemitério. E neste cemitério de veículos até carros da Fundação Nacional da Saúde. Além de ambulâncias de grande porte que foram abandonadas aqui. A secretária interina de saúde da cidade e o prefeito se reuniram para traçar um plano emergencial. A gente está procurando atender minimamente a população, tentando reestruturar os serviços de atenção à saúde do município, realocando o pessoal, chamando as pessoas que estão cedidas em outros órgãos. Nós não podemos nos dar o luxo de ceder pessoas quando o município precisa de servidores na saúde. Apenas uma ambulância está sendo utilizada para atender a população do município, que tem 42 povoados e cerca de 100 mil habitantes. A prefeitura pediu auxílio do Corpo de Bombeiros e do Ministério da Saúde. Fomos ao Corpo de Bombeiros, pedimos emprestado duas ambulâncias para que a gente possa ter ambulâncias para atender aqui a população do nosso município e solicitamos também do Ministério da Saúde a sessão de três ambulâncias e a gente espera que na primeira quinzena de fevereiro a gente possa recebê-las. Em relação aos remédios vencidos e veículos abandonados, a Secretaria de Saúde de São Cristóvão vai descartá-los. Os medicamentos vão fazer um processo emergencial licitatório para fazer a incineração e as ambulâncias vão fazer um processo também para que sejam leleuadas. Que coisa, né? O povo precisando de remédio e de ambulância, uma situação dessa. Que coisa, né? 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 Obrigado.